No jogo contra a Romênia no Morumbi, Zagallo coloca em campo o que considera o time quase ideal. O Brasil ganha de 2 a 0, mas deixa muitas dúvidas para o torcedor. Também Marinho colocado, é Rivelino mesmo. Rivelino preferiu colocar, Paulo César, Jairzinho, boa bola Jairzinho, boa bola para Edu, Edu atirou, gol, gol, gol! Edu, no lance sensacional do ataque no Brasil. 26 minutos, agora, Brasil 2, Romênia 0.